Esse é o... Dei Gustavo Davies Dei Gustavo Davies Que comanda a porra toda Pê, peca, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Pê, peca, bate Na pica com vontade Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Pê, peca, bate na pica Com vontade Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Pê, peca, bate Na pica com vontade Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Pê, peca, bate Na pica com vontade Pê, peca, bate Na pica com vontade Pê, peca, bate Na pica com vontade Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Meu piro na sua boca Derrete igual chocolate Pê, peca, bate Na pica com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Bate, bate, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Tem o estado da vez que come na porta Pê, peca, bate, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Pê, peca, bate, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Pê, peca, bate, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Pê, peca, bate, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate Bate, bate, rapida com vontade Pê, peca, rapida com vontade Pê, peca, rapida com vontade Meu filho na sua boca, derrete com chocolate meu filho na sua boca derrete no chocolate Bate, bate na pica com vontade Meu filho na sua boca derrete com chocolate Bate, bate na pica com vontade Meu filho na sua boca derrete com chocolate Tenho os tragos da verde que come na porta